Fala galera, bom dia, Deus abençoe sua casa, sua família, seus projetos aí, bem-vindo ao canal, seja como for Galera, ainda continuo na Bahia, solzinho tá forte aqui agora, 7 horas da manhã E eu tô na praia de Trancoso, que é uma praia chamada Praia dos Nativos E achei bem legal, achei bem bonito esse lugar aqui Achei uma praia bem bacana de ficar Estacionei o motorhome ali, perto de uma pousada Assim que eu cheguei, já falaram que não dão mais apoio para motorhome, para viajante Mas que poderia ficar um dia e usar a ducha deles ali e o wi-fi Mas não é pra ficar mais acampado aí, dois dias, três dias Mas foi legal, tá sendo bom Então é isso aí, vamos mostrar, fazer só umas imagens aqui da praia Porque também já tá na hora de eu ir embora, beleza? E aí Música Lá é a pousada, a cobre está estacionada ali E ali, assim que você entra aqui na praia, tem esse monte de cadeira aqui, ó Eu acho que ali é uma divisória lá de restaurante para restaurante Mas o fato é que é bem bonito aqui À noite fica um clima muito agradável, muito legal de você sentar ali e ficar deitado Música Olha só que bacana, tem essa parte aqui do rio É um riozinho que está desaguando no mar Achei bem legalzinho e é bem bonitinho Dá para a criança também ficar nadando aqui, brincando É bem rasinho, pega só até no pé Bem gostosinho de ficar aqui Música Música Pessoal, a Praia dos Nativos é uma praia muito boa Eu gostei muito de lá, particularmente, porque é o estilo de praia que eu gosto Deserta, sem muita onda, que dá para você entrar no mar, se relaxar Tenho conto com o rio Então gostei bastante dessa praia Para nós viajantes, não achei muita estrutura para nos receber Eu fiquei com a Kombi em frente lá ao hotel E eles deram pelo menos uma ducha lá para mim Então eu indico vocês abastecido de água e de alimento também Agora galera, o próximo vídeo vai ser sobre o quadrado Que é uma noitada muito legal e boa lá no Entrancoso Pessoal, o vídeo fica por aqui Essa aí é a praia de Tromposo É a praia dos nativos, onde eu estou Quem puder aí se inscreva no canal Quem puder vai lá no Instagram e siga lá Arroba Bob Alves Ou seja como for, também me acha Beleza? Ajude esse projeto aí de alguma forma Com a sua inscrição e seguindo as redes sociais Então é isso aí Aqui é a praia dos nativos Não tem muita coisa É uma área mais deserta Do que com atrações Então é isso aí galera Valeu, um abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau